Então, a minha pergunta é até que ponto a linguagem neutra também pode ser adotada como mais uma variação da língua. Ela não precisa ser a norma culta nos livros de português, mas ela também pode ser endereçada, usada, eventualmente, nas salas de aula, porque alguns grupos na sociedade, feministas, LGBTQI e jovens se identificam com o uso dessa língua. Se essa língua vai se tornar predominante ou não, isso é um processo natural de evolução da língua. Se ela vai ser adotada pelos meios de comunicação, pela mídia e pelos falantes daquela língua, da língua portuguesa em geral. As duas coisas não podem conviver? A norma culta e essas novas variantes que surgem? Tá. Sua pergunta é excelente e, mais uma vez, eu vou te dar aquela resposta. A língua é viva, você está coberta de razão, mas o que se vê aí é uma imposição. E quando você perguntou para os professores, os linguistas com os quais você conversou, eles te disseram que na passagem do português para o latim, o que era neutro no latim se tornou o masculino. Ou seja, quando a gente diz que nós temos apenas o masculino e apenas o feminino, nós queremos dizer, na verdade, que o masculino já cumpre o papel do neutro, porque o neutro do latim para o português se tornou o masculino. De modo que quando eu digo boa noite a todos, eu já incluo aí todas, né? E dizer boa noite a todos e a todas seria uma redundância e a todas não é a língua portuguesa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a convivência do dialeto, porque é um dialeto, né? Do dialeto não binário com a norma culta. Há um perigo aí, sobre o qual eu não falei da última vez em que eu vim, que é o seguinte, a partir do momento em que se coloca nas escolas essa variação linguística, em que se ensina isso nas escolas, a gente, na verdade, está dizendo para os jovens que o gênero é uma abstração social e que esse jovem pode escolher o que ele quer ser, à mercê das próprias vontades. Então, a questão toda é a seguinte, os pais do Brasil, eles querem que isso seja discutido em sala de aula? A sala de aula é o ambiente para se discutir se a criança quer ser homem, se ela quer ser mulher, ou se ela não quer ser nada, se ela quer ser não binária? Como que vai ser isso? Então, o que me preocupa é o seguinte, porque a imposição do dialeto não binário nas escolas tem um discurso inclusivo, tem, mas, na verdade, essa imposição vai gerar uma discussão num ambiente que, para muitos pais, não é o ambiente adequado para que se discuta isso. Muitos pais gostariam de ter a oportunidade de discutir esse tipo de coisa dentro de casa. Então, vai além, vai muito além da simples convivência entre a norma culta e o dialeto não binário. E outra coisa, a gente vive no Brasil, que é um país em que os indicadores de educação são tão ruins, e eu penso que gastar tempo de sala de aula para se discutir algo como um dialeto que beneficia apenas uma elite, porque é uma elite, ninguém na favela está discutindo dialeto não binário, que beneficia apenas uma elite pseudo-intelectual progressista, é realmente um desperdício de tempo. Deveríamos nos ater àquilo que, de fato, vai contribuir para a evolução desse jovem, que é o ensino da norma culta. Obrigado.